Gente, 12 de maio é o dia em que o Metallica vem pela primeira vez a Belo Horizonte. Isso é motivo de festa e a gente vai fazer essa festa começar aqui e agora. Porque na coluna Bonus Cast do Terence Machado, que está aqui comigo, temos um convidado especial, que é o Adriano Falabella. Esses dois sabem tudo de rock'n'roll, não é? Bem-vindos! Valeu, Dani! Sempre ótimo! Sempre! E aí, o que a gente pode esperar do Metallica, gente? Fala, Biela! Bom, uma banda super consagrada, com 40 anos de estrada. É um show mais do que profissional, não tem erro. E, logicamente, eles vão desfilar todos os hits da carreira, desde 83. E, claro, músicas novas, músicas dos anos 90. Vai ser espetacular! Vai ser espetacular! Eu imagino assim, pra quem é fã e é aqui de BH, isso é um presentão. Porque, né, vocês dois já viajaram muito pra ver Metallica, né? Sim, a gente viu, a gente tava comentando, acho que o primeiro show que eu vi do Metallica foi o mesmo, né? Do Falabella, nossa primeira experiência com Metallica, que, basicamente, dá pra cravar, né? 23 anos atrás, 7 de maio de 99, com Sepultura no AMB. É o show que eu queria ver em Belo Horizonte, principalmente por ter Sepultura, né? Naquela dobradinha. Agora é o Greta Van Fleet. Ah, sepultura! Ah! Né? Aí eu vou te contar a história. Conte! Que eu te falei, você não sabe dessa história. Sabe como é que eu conheci o Metallica? Como? Em 1984. Eu tinha um Fusquinha. E toda quinta-feira, tinha uma feirinha hippie na Praça Duque de Caxias, no bairro de Santa Tereza, aqui em Belo Horizonte. E lá eu conheci uma turminha, eu era um pouco mais velho, né? Já meio tiozinho. Eu conheci uma turminha que tava começando a entrar na onda do heavy metal, né? E nessas aí, eu conheci dois, vamos dizer, dois pirralhinhos. Já imagino. Lourinhos, todo tatuado, todos dois tatuados. E eu falava, nossa, uns meninos desse tamanzinho. Precoce. Cheio de atitude e tal. Eram Max e Igor Cavaleira. Que isso! Nem existia a Sepultura. No berço deles, em Santa Tereza, né? Ali, não conhecia Metallica, nem sabia o que era Trash Metal. E aí, conheci os dois. E eles ficavam doidos, né? Ficavam do lado do meu carro e eu pondo as fitas, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin e tal. Uma bela quinta-feira, o Max Cavaleira mexeu em uma fita. Eu, assim, a priori, meu Deus do céu, que barulheira, cara. Eu não gostei de jeito nenhum. Não foi amor à primeira vista? Não. Ao primeiro som? Foi tocando a fita até chegar na Fate to Black, que é uma música mais lenta, que depois ficou famosíssima e tal. Aí eu já gostei. E comigo tem essas conexões, aproveitando até a sua camiseta, o Iron Maiden, porque eu já gostava de heavy metal. Eu comecei a pegar aquele embrião da Cogumelo, né? Também, enfim, nem sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha banda na época, mas eu tava começando a comprar os discos e mergulhar nesse universo primeiro do heavy metal, né? Como é que fala? A escola inglesa primeiro ali, né? Iron Maiden, Saxon. Eu gostava mais daquelas bandas. Não tinha alcançado esse som mais pesado mesmo do thrash metal, do Metallica. É, thrash. Entrando na Cogumelo, eu vi e tava o pessoal escutando muito o Killer Maul, né? Muito, 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 assim. E eu falei, cara, isso é muito barulho pra mim. Talvez eu chegue lá, né? E foi a mesma coisa. Nesse sentido, foi muito parecido com a experiência do Falabella. Eu fui escutando os álbuns e tal. E o Metallica, vale a gente dizer, né? Tem três fases bem distintas, né? Os discos oitentistas, a fase 90, que é inaugurada com o maior sucesso comercial deles, que é o Black Album, né? Tem até brincadeirinha com o álbum branco dos Beatles. Me parou, hein? É o mais popular, né? É o mais popular, né? O disco estourou no mundo inteiro mesmo. Aí vem aquela caída que eu acho que é o Load Reload. Eles, nos anos 2000, tentam flertar com esses dois mundos. Aí eu acho que espertamente, né? Sabiamente, eles vão pensando coisas dos anos 90 pro Death Magnetic, pros discos, né? Pro St. Anger. Os discos dos anos 2000 e em diante. Mas o que acontece com várias bandas da história, né? Os caras... A juventude vai ficando pra trás, né? Aqueles meninos... Em algum momento, né? Você vê os vídeos do Metallica com o Cliff Burton, né? James Hetfield, Lourinho, com vinte e poucos anos e tal. O tempo é implacável. A gente envelhece, né? A gente envelhece. Não tem jeito. Uma hora você vai envelhecendo, ficando mais maduro. E aí o som decai mesmo. Isso é normal em toda banda. Mas você sente isso com Metallica? Ah, com certeza. O que vocês acham que a gente pode esperar desse show do dia 12? É, mas eu acho o show no palco ainda é uma banda vigorosa. É uma banda que você não olha e fala assim... Ah, perdeu o pique. Claro, né? Não é a mesma coisa de garotos de 20 anos tocando trash metal. Mas é o famoso envelheceram muito bem. Eles entregam um show, né? Poderosíssimo. Profissionalismo. Cada vez, né? Como a Falabella diz lá no começo. Um show de profissionalismo, de luzes. Inclusive, assim, a tecnologia evoluiu horrores, né? Eu fui reencontrar o Metallica no Rock in Rio em 2013. Fui ver tempos depois, né? Mais de 10 anos depois. E é isso, assim. Vi já o Metallica diferente e tal. Fico... E só pra gente, antes de encerrar, lembrando que pro Metallica, o calcanhar de Aquiles, assim, da banda, sempre foi o posto de baixista, né? Foi onde a banda teve ali três integrantes, né? Um morreu tragicamente, o Cliff Burton. Jason Neustad. Aí entra o Jason Neustad. E a passagem pro... Diga lá, pro Roberto Rio, só que muita gente não sabe, um milhão de dólares, né? Pro Roberto Rio entrar na... Já o outro patamar, né, da banda. E esse cara toca... Perfeito. Ele era do Suicidal Tendence, né? Então tem aquele negócio, ele fez o teste, eles chegam pra ele e falam aqui, ó, é você que foi o escolhido. Ô, bai, tal. Nós já vamos te dar de cara um milhão de dólares. Bem-vindo. O cara fica assustado, né? Não, eu quero ficar no Suicidal, né? Um milhãozinho na mão e... Quem não toca bem? Toca demais. É um absurdo. Encaixou perfeitamente. Parece que assim, tinha que ser ele, né? Ô, gente, que prosa maravilhosa. E eu queria continuar, mas tá na hora de dar tchau. E a gente dá aquele tchau hoje, né? Esperando a galera toda no dia 12. Eu quero ir. Eu vou com vocês dois, tá? Sim, vambora, vambora. E vamos continuar o assunto. Continua amanhã no Alto Falante. Pra quem estiver nos assistindo inédito na Agenda, a bola continua. A gente bate mais. A gente continua esse papo. Sábado é no Alto Falante, às duas da tarde. Muito obrigada. Valeu, Dani, sempre um barato. Obrigada, Falabella. Obrigada, Terence. Prazer.